Mãe, tu esquece o bazar, não vale a pena. Ele não joga os outros jogos, mas gosta de dizer que o Final Fantasy é melhor. Que é o que toda a comunidade de Final Fantasy faz, basicamente. Nha, Ricardo. Olha, olha aí este. Aham, olha. É tão amigo, estás bom. O que é passar? O que é que isso achou? Apaga-se a polais. Peraí, desculpem, peguem agora, outra vez. Já é nosso. Já todos têm? Já. Tem que ir em Portal Call. Oh, brigada que me deu o boost, pá. Como é que não anda nada? Quem é que é? Quem é que estava aí ontem a tentar farmar a Spike? Já conseguiu. Ah não. Ah não está aqui. Esse cara não está aqui. Acho que era... Era o Klaus. Não sei. Uma nova classe e raça? Hummm, raça não sei. Só se foram aqueles Kodans. Mano, eu tenho dúvidas que eles metam uma raça nova, mano. Tenho muita dúvidas. Eles... Isso é um trabalho muito chato para eles. Eles não... Acho que não vão querer fazer. Uma classe está boa. Eu vou ter de fazer... 3 packs. Pera, pera. Não vão lá. Não vão lá. Não vão lá. Deixa eu notar. Ahn, estou a pensar. Deixem-me refletir. Tá bem. Bora. Vamos fazer catas aqui. Olha... Olá! Olha, vamos congratular a malta de... Não sei se já foi-se que eu acho que vamos levar aqui uma... um empurradão. Já vai avisar os amigos, aposto. Estou a estranhar. Aquela torre está a tier 3 e não sei o que é. Mais. Tem que ser mais. O que é que ele me está a pingar do Breyer? Red Breyer, o que é que tem? Está a gente em Red Breyer? Ahnão, isso é do outro lado. Ahn, ele está a avisar que estamos aqui. É isso. Pá, Rafa, pois. Não vou jogar com o Tipote, não. O Tipote até está no outro server. Ahn, isso é do outro lado. Mano, não te ponhas a brincar com esses grãos. Porque eles são capazes de avacalhar. Pá, eles em Riverside até chegaram agora a faithful lead. Põe-me para a wall. Diga-me aí. Senta. Entra vai a metade. Emergency waypoint. Onde? Ahn, é em Red Breyer. Atenção aí com esse gajo. Você não ajuda ou estamos bem? Tem mais uma? Atenção. Estão bem? Ou eu preciso de ajuda? Não vão para nem ir muito para frente. Sim, não vão muito para frente se não estão no range. Aliás, vocês estão-se a mostrar para eles, na verdade. Pff, se eu digo isto então, o Renato quer de no range. Ali está aqui. Tem 30. Aliás, vocês estão-se a deixar as catas desprotegidas. Porque se vier um grupo aqui... Está a 30. Está a 30. Quanto é que está aquilo? Já lá estão três gajos. Está a 30. Eles estão a reparar aquilo ou... Não. Eles estão aqui... Estão lá dois em cima. Estão a fazer uma balista. Vão lá meter damage. Olha, se querem fazer alguma coisa, vão lá meter damage naquela merda. Eu não sei se eles sabem que aquilo vai cair com a wall. Vem a hand aí. Eu tento usar um golpe em um parque. Fiz referente de cara. Fiz rechazada foi. Embora deste tempo. Por que as lírias vão pegarっと Seja no fier. Fechazada da皮. Eles estão com o andar de terra. E se está a acertar lá, on earth? Está, está, está. Carreguei dois e larguei três. Está a dois, só para passar um no on. Quantas saplais eles têm? Não há de ver nada. Já está? Não, não estão a reparar aquilo, só podem. Malta, não se cheguem à frente! Estão a morrer à toa! Já está. Já caiu. Estão a acertar com estas costas. Sai daí, nerds. Defendam aqui as catas. Estão a fazer os remédios. Eu estou-vos a dizer para não irem para lá. E vocês estão a ir para lá. Estão todos a morrer à toa. Acertado, dignamente. Defendam esse caminho! Levam-se a comparação das cartas de segurança com alma. Tactos sonariam como... ...​a falando découvrimos! Transforma! Aparece-os com taxos étaient-nos. Temos inscrito,umm. Estão a ver, além de ver a Mikro, um exemplo dos outros lançamentos. Assim comoimar morrer zmianas. Atenção por aqui. Eu tenho o Scorn! A força é minha! Calma, não vamos já para aí, não vamos já para aí Venha cá, venha cá, venha cá Ok? Fight em aqui, fight em aqui Damaged Olha o negro aqui, olha o negro Olha o negro, olha o negro Estava em um problema profundo Isso, bem finis Atenção aos AWES, mexam-se Por aqui Damaged Ali, ali, ali no target Isso Bora, bora, bora Puxa, 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 puxa Bora, bora, bora Agora sim, ao lado Bora Atenção, atenção, atenção Atenção aos AWES Atenção aos AWES Venham cá abaixo, venham cá abaixo, venham cá abaixo Aqui, 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 aqui Foquem aqui, neste gajo está a downstate Aqui, 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 aqui Damaged Damaged, damage, damage, não os deixem Isso Bora, bora, isso Podem recuar, podem recuar Comigo para cima, comigo para cima Isso, bora Puxem Champion aqui Eia bem, eia bem, eia bem Já está em um grupo, caralho Não, já vieram até Chegou Chegou a ser um grupo Fodido, demorámos muito tempo Estivemos aqui em ganhar Se desse para, se desse para entrar Se desse para entrar, como estão 55 em Q Em Riverside Alpine Merdolente, só se vai azer que toda Se calhar vai azer que toda deles Oi, mano Oi É, é mesmo, coedagem Venha um waypoint, malta O pessoal tem que se organizar e não podem ignorar calls Quem não está no Discord, tem que vir Discord Porque, imaginem Eu estava a dizer ao pessoal para não irem lá para a frente E estava malta a ir lá para a frente E estavam a morrer estupidamente Quando podíamos ter tido Não vale a pena fazer subs, mano Somos 9 Uma pergunta, vocês vêm que ir para a esquerda Quer dizer, daí se calhar vale O quê? Vocês vão aqui para a esquerda ou vão em frente Vamos aqui para a esquerda Não te metas, daí tu estás bem Porque eu estou aqui para sair para a esquerda Não vais não Vocês ainda estavam lá Deixa-me matar aí, peraí A gente vai assistir naquela torre Onde é que vocês estão? Estamos em Riverside Borders Eles agora estão aqui todos os verdes Verão cá para o acampamento azul A esquerda Não se mexam sem... Eles estão aí à esquerda Cuidado Vocês estão aí para aí Vamos lá ver o que vai acontecer Só para perceber se é a cerca deles ou não Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá O que vai fazer? É só para não perderem a torre Vamos à equip Bora Vamos dar a volta Venham para aqui Eu pergunto Eu estou a dizer para irmos ao outro lado O que é que o Grey e o Pop estão aí a fazer para ali? Pá Vem um com a tag homens Caramba Jesus Christ É que depois são apanhados os dois fora da Zerg E morrem Tipo é que não vale a pena meu Para que ir? Vamos continuar a contestar a objetivos deles Se isto não estiver a dar vamos para Bobby Borders Olha lá a distancia que vocês estão da tag meu Pai Eu quando precisar de se caldo os aviso Venham aqui buscar-se a colete Não estamos alto Ah estamos alto no número 5 Eles estão aí todos Pai eles estão todos aqui a porta Ok então vá bora Vamos defender esta merda Como deve ser Comecem a fazer araucardos Parem lá Acês 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 Agora tenho defesas aqui Perem lá 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 Perem então aqui um Aqui onde eu estou Usei o oil Alguém que vá para o burning oil se faz favor a correr Já 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 Alguém que fique neste araucard Fique aí neste araucard que eu construí Preciso de outro gajo aqui Preciso de outro gajo aqui Preciso de outro gajo aqui Neste araucard Rápido 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 Façam-me aqui Façam-me aqui Façam-me aqui o AC Façam-me aqui o AC Preciso de suplais aqui onde eu estou Onde está a tag Pera aí filho Pera lá Me dá Wow Fique', não é só Criança Ok aí Continuem a mandar, continuem a mandar a ACs Peguem-nos É um bocado merdoso. Ok, isso dá para disparar? Dá para disparar mas o range lá não está fixe. Tem uma à frente. Ou seja, basta os gachos juntarem-se ao pé da porta e eu não os apanho. Jesus Christ. Já não vai dar para fazer grande coisa. Ok, venham cá para cima, venham cá para cima, para a wall, para a wall, para a wall. Faça um atraceio aqui, por favor. E alguém que se meteu nesta AC, rapidamente. Tem que vir tudo para a tag, eles já entraram. Rápido. Bombeem neles, bombeem na entrada, bombeem no gate, no gate, no gate, no gate, no gate, no gate. Para aqui, para aqui, o resto se está aqui na tag. Não os deixem entrar, bombeem aquilo, bombeem aquilo, bombeem aquilo. Não os deixem entrar, não os deixem entrar. Eles são muídos mesmo. Aqui, 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 oh Jesus Christ. O estado de zero está fora da porta. O estado de zero está fora da porta. É muito, são muito gachos. É a manzer toda agora. Não dá para, aqui não dá para fazer nada. Podíamos fazer o melhor. Tínhamos que estar muito mais organizados, primeiro que tudo. Estamos todos desorganizados. E basicamente, pá, mesmo assim era difícil. Eles chegaram demasiado rápido. Era difícil. Para além de serem tipo o triple de nós, provavelmente. Tínhamos que ter malta com AC Master e também. Agora fazia diferença. Tínhamos que ter tido uma cata ali metida ao gate. E as táticas tinham que ter funcionado. As táticas, não sei porque ativei as táticas, nenhuma delas funcionou. Pronto, eles já levaram isto. Será que eles saíram daqui? Não, ainda cá estão. A próxima. É esperar que eles saiam daqui deste mapa. Que agora que não têm objetivos aqui devem sair. Vamos levar-lhes ali eu. O que é isso? Parece que também foi capada à barába de pouco tempo. Obviás, caparam o camp mais recentemente do que caparam a todo. MÉ! Acho que não vamos fazer aqui nada, sinceramente. A menos que eles saiam, não vamos fazer aqui nada. Se calhar a melhor é ir nos para as nossas on-boarders. Não, não vamos conseguir. Não é. Eles são muito mais do que nós. Estava à espera só que eles saíssem daqui. Bem. Whatever. Temos que dar a map jump. Não podemos chegar neste mapa. É impossível. É para onde? Estou a pensar. Vamos para a Aguri Rock. Estes gajos estão a ganhar portanto também. Vamos para Aguri Rock Borders. Que eu acho que está ali aqui para a rasca. E olha se eles vêm atrás da gente depois. Não está aqui um commander também. Estão a defender aqui para as fãs. Estava sem vamo e foste para Araglade? Sei lá bem. Porquê que foste para Araglade? Pensa para este aqui malta rápido. Um instantinho já que estamos aqui um bocante. Ah ok. É capaz de ser isso já. Era vabi mais. Mas agora não está man. Agora não está merdeste. Bora malta. Glide lá para dentro. Vamos ajudar ali a malta. Eles estão ao fight. Venham cá dentro. Venham cá dentro. Venham cá dentro. Está aqui uma fight do caralho. Está aqui uma fight absurda. Eles estão a tentar limpar o gate. Já está quase a ir. Façam mais aces cá dentro. Aliás nem é preciso. Venham cá. Juntei-se todos aqui. Rápido. Juntei-se todos aqui. Vem cá puta de confusão. Ok. Vamos saltar da wall. Eles já entraram. Já entraram. Ok. Fiquem aqui. Venham para mim para a tech. Para esta tech. Para azul. Venham cá. Rápido. Para aqui. Para o canto da muralha. Atenção que eles podem subir. Vão subir. Vão subir. Venham cá. Venham cá. Ok. Calma. Calma. Metam lá o S. Rápido. São dois grupos. Metam a O.S. ali. Isso. Continuem a meter. Continuem a meter a O.S. ali. Rápido. Para aqui. Movam-se com a tech. Não saiam da tech. Não saiam da tech. Aqui. Aqui. Bora. Avança. Avança. Aqui. Cuidado. Não se deixe de atropelar. Não se deixe de atropelar. Isso. Metam lá dano. Isso. Damage. Damage. Demandos. É. Da nossa. Avança. ft 5. Padação sobre questões. Não, não devíamos dar-me a dos esquadros nenhum, nós somos uma guild, mas já são... Devem ser a open tag. Ok, está uma fight no outro lado do mapa em Heals. Devemos lá ir. Pronto, está bom. Vamos sair. Estou aqui. A ir agora é para o porto. Pronto, vamos deixar o Kamander aí, que ele dá conta disso. Ok, então, deixa-me olhar para isto. A batalha aqui neste mapa é mesmo por ilus. O resto acho que não vale a pena. Na boa parte, se estivés no nosso server down. Ora bem, então, para Heals. Eu não sei por onde é que está aberto, mas se calhar são os gringos que estão a tentar levar aquilo. Olha, é B está com... estão no Lord. Já lá vamos, se eu preciso. O Kamander também deve estar aí para lá, mas está aí por baixo. Nós mesmo assim somos muito poucos em comparação com estes gajos. Olha, mandem aqui este dolico, carasso. Olha, mandem aqui este dolico, carasso. Ok, agora perceberam onde é que eles estão a defender isto. Estão a ver-te cá dentro. Estão a ver-te cá dentro. Bora, 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 bora. Aproveitem e agarrem-nos já. Apanhem já este gajo. Aqui, 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 aqui. Matem já este gajo. Isso. Bora, temos que entrar rapidamente. Porque eles acabaram de entrar lá dentro. Stakem ali à entrada. Não entrem logo, não entrem logo. Fiquem aqui, fiquem aqui, fiquem aqui, 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 aqui. Aqui, aqui. Empowers. 3, 2, 1. Vamos entrar em 3, 2, 1. Bora, 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 bora. Damage, 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 damage aqui. Atenção que eles estão a puxar. Ui, que são muitos caralho. Foda-se. Ok, calma, calma. Mantenham aqui, mantenham aqui. Mantenham aqui. Vem Demas. Vem Demas, vem Demas, vem Demas. Vem Demas já foi. Eles são muitos mas não são grande coisa. Atenção que eles vão puxar. Taca o tag, taca a tag. Olha, já tá, já tá, já tá. Agora, 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 agora... Agora, 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 entre cá, entre cá dentro. Cá dentro, malta, cá dentro. Isso, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Queiroiro que está tudo morrendo, meu Deus. Eles são muitos, pa, esses, estes gachos. Eles são mais que nós Acho que eu São mais que nós E estão mais organizados Venham cá Os outros vão waypoint São muitos mais estes gajos Ou seja, se estes gajos estão aqui Significa que Devem ter saído do outro lado Olha, nós escapámos SM agora Venham para a border deles Troquem outra vez para a Riverside Borders, por favor Para ver se ainda estamos em outnumber Não estamos, venham para cá Se eles estão aí é porque É porque saíram daqui É a mesma zero que apanhámos a bocado Pronto, aqui estava tudo em Em squads diferentes Deu merda Nós entrámos primeiro e eles entraram a seguir Podíamos ter entrado todos ao mesmo tempo Nem tinha visto que o commander estava a chegar Quando repararem em merdas dessas Avisem Se repararem que o commander está a chegar a nós Não me deixem entrar primeiro Como é que é Nautis? Obrigado pelo prime Tem que ser Isto não vai levar muito tempo até a gente conseguir Ganhar fights Ganhar fights Venham cá Departam os... Eu vou por as nossas Vou pôr as nossas Dá aí uma Hoje temos números suficientes para fazer mais Nós trouxemos três A ser rápido Vá para o outro Minion não matado Minion Passa uma outra Bora Ligado Ligado, eu tenho que ligar para o SAD É que agora quando começamos a chegar aos 15 já deixamos de ser um grupo de dar flip a merdas. Começamos a ser um grupo que tem que aprender a fightar. Eu já vi grupos de 20 gás limpar grupos de 30 ou mais. Desde que estejam organizados. O que é isso? Especialidade, liberdade, liberdade, chance é rápido! Este é ótimo! É uma coisa mais difícil, mas é legal. Agora deixem ver. Ok vamos aqui. Já que não estamos outnumbered ao menos que tiramos a pressão das borders dos outros. Eles vão ter que vir aqui a correr. Aquilo está com a testa, está com o sword. Portanto está alguém a testar afaitar aquilo. Mas não temos chaplais não, tens razão. Temos que ir ao camp buscar, desculpem. Nem me lembrei de vos pedir para tirar. Já convido, não vem, dá-me um segundo. Pode ir na torre ao camp, é igual. Desculpem, estava aqui a pensar no objectivo, nem me estava a lembrar disso. Não, não deixem-me dar que lembrei não. Agora é que podem tirar. É isso. Vai ali um gajo deles, acho que. Entretanto já nos deve ter visto. Assim que ficámos outnumbered outra vez é porque eles estão a entrar aqui. Um tiff, ok. Um tiff, ok. Bora, três. Da esquerda para a direita, malta. Primeiro. Alguém que fique nas catas, please. A direita, a direita, dois, três... Acho que está aqui uma da malta não? Onde é que está aqui? A direita? Está na wall. E em cima? Ah, está ali um mortar sim. Vamos ver. Foda-se, merda. A direita? Venham aqui dar damage. Aqui, aqui, aqui. Já destruíram. Já destruíram. Que nojento. Isto é meu bad. Olha, está aqui um gajo atrás a meter. É, eles têm muito... Esses gajos, uns greens, tipo... Eu já percebi porque é que eles estão a ganhar isto. É porque eles claramente têm gente em todos os objectivos a defender. Nem dá. Vamos sair. Caguem-nos. Vamos dar a volta. Se a keep não dá vamos outro sitio. Os que morreram vão a waypoint. Olha, apanhem estes gajos pelo campo. Vamos, vamos, vamos lá. Vamos lá, vamos. ez. Agora me nasce em vez da verificação Está aqui, está aqui Venham aqui dentro da torre buscar mais chapeleis Vamos buscar Levem tudo Já acabaram a chapeleis Sim, 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 temos que ir a outro camp Vamos ali abaixo Vamos a ir aos lados Não está fácil isto aqui Num mapa estão as ergas todas É que eu não queria estar a evitar Ir para a nossa home border Porque acho que ir para a nossa home border É tipo só... estamos lá a passear sem ninguém A levar objectivos É fácil levar o mapa todo Mas é pá Temos que começar a ser um bocado mais exigente Mesmo que isso implique Estar aqui a levar na boca o tempo todo Ah, parece legal Ah, parece legal 5 Deathwitch Está Invited Peguem isso agora Agora que está a claim Quem não tiver Isto é Ok Precisamos para 3 catas Portanto O que é que aqueles Zesmaneys têm naquela T3? Nada Nada Papo Fast, Fast Alguém que se meta numa Alguém que se meta numa Não passem nesta linha malta que eles não podem ver que nós estamos aqui Não passem na linha vermelha e vejam se conseguem ver Dá-lhe um ângulo Não sei de quanta coisa é que está 90, 78 85, 82 É que dali pelo menos conseguimos pôr trebs para a outra tier 3 deles 75 75 75 75 0 Lárcio Claro que nunca haver gajos a darem coisa Mas um gajos a pegar Na direita E um guerreiro A baralha 60 Isto é mal para enfrentar no grupo, não é? É. Ok, dois gajos à direita, da deles. Estão a fazer uma treble, acho. 40. Estão a chegar. Um à esquerda. Outro. Oh, não. Estão a chegar. Estão a chegar. Com sorte. 25. Assim, uma de frente. É difícil demorar a partida. Todo. Está um gajo à direita. Entra para a porrada. Entra o outro. 5% bora. Calma. Não? Não que eles vão reparar. Caiu. Deixem os pagos entrar. Bora. Os pagos são os outros. Ah ok. Bora bora bora. Subam rápido. Ignorem estes Zés. Subam rápido. Ignorem estes Zés. Ignorem tudo. Bora. Subam. Ignorem estes Zés todos. Aqui. Passa uma linha aqui. Bora bora bora. Fico para trás. Leve-se-me nas ventas. Já fui. Bora. Matem o champion. Bah. Não tentei salvar o nerf. Não vale a pena. É a caga. Não vale a pena. Estar-lhe. Ainda não estamos outnumbered. Eu viro grande wisdom. Comecem a dar damage a frente se achabam. Comecem a dar damage a frente se achabamos. Damage. 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 Não vale a pena. Olha para isto. É o que eu digo. É que nem temos mesmo hipótese nenhuma. Estes gajos aparecem tipo... Sabes-se lá de onde bro. Vêm tipo grupos deles. Eu acho que... Vamos para as on boarders. Não conseguimos fazer aqui nada hoje. Está a visto. Foda-se estes gajos de Riverside com caralho meu. Minha nossa senhora. Parece que acordaram agora no fim da semana. Vão nos levar tudo. Venham para aqui. Também já. Eu sinceramente. Aliás. Vamos ficar aqui malta. Que eu tenho a conferência de Life is Trankes para ver. Agora às 5 minutos não consigo ficar mais tempo. Pronto. Correu mal hoje. Acontece. Estamos aí contra grupos muito fortes. Estes gajos de Riverside. Não. Estes contra estes. É para começarem a ver qual é o ritmo disto. Porque é isto que vamos apanhar quando formos para as guildes. Temos que ser muito mais. E temos que estar muito mais organizados. Mas quando... Na próxima segunda fazemos treino de fight em vez de estarmos a capar objectivos. Senão vamos estar sempre a levar na boca. Não vale a pena. Foi o que nos aconteceu no verão passado. Bem. Vá malta. Tchau tchau. Tchau tchau. Um abraço. Pronto. Olha. De vez em quando também corre mal. É o quê? Não podemos fazer nada. Isto aqui pá. Há gajos que são batidos nesta merda. E vamos apanhar os gajos batidos nesta merda. O tempo todo. Não é que nem há nada a fazer. Bem. Life is strange. Deixem-me lá ver. Que horas é que é isso. Onde é que está? Reacts para sabes. Seis minutos.